DirecTV, é isso que a gente quer que você tenha aí em casa. Prazer, entretenimento, informação, lazer. Mas o prazer é muito grande, porque você imagina que são 106 canais, em breve, 150 canais com imagem de cinema e som de CD. Eduardo, é só que nós vamos comprar aquele sofá maravilhoso, não é? Botar a antena pra fora da sua casa, decodificador, com controle remoto, você tem a melhor programação que tem, são os melhores filmes, os melhores canais de esportes, programação adulta, desenho animado, tem tudo. Tudo, e olha que coisa piquitica que é. Essa é a antena que vai ser colocada e esse é o decodificador que vai ficar na sua casa. E esse é o controle remoto. Só. Agora, uma das grandes vantagens da DirecTV é o seguinte, por exemplo, eu quero ir pra minha casa de praia. Perfeito, você vai comprar a segunda antena, instala na sua casa de praia e leva só o decodificador e controle remoto. Ou seja, você tem a tua TV por assinatura... Ah, eu quero ir pra fazenda. Instala outra antena na fazenda, leva o decodificador, você tem a TV por assinatura aonde você for. Mas não é bom demais isso, gente? Agora, eu tenho fascinação pelos 33 canais de áudio. Eu acho maravilhoso. Como é que é o áudio? Não tem imagem, é som 24 horas por dia. Não é que som, o som que você quiser. Tem canal de country, tem canal de MPB, tem canal de jazz, tem canal... Clássico, rock, dance, ou seja, tem 12 canais, sem comercial. É 24 horas, The Movie. É bom demais, 23 canais de PPV que você pode... Olha, eu não sei por que você ainda não tem, sabia? É uma pergunta que eu me faço. Eu também faço. Aí você vai falar assim, é caro, né, Eduardo? Não, é caro. Olha, 3 parcelas de R$133,00 sem juros em qualquer cartão de crédito. Ou tem outras formas de pagamento, você pode pagar até em 12 vezes, ou seja, e daqui a 60 dias você começa a pagar. Ou seja, você põe a tua DirecTV e com 60 dias você começa a pagar a primeira parcela. E a promoção de versão total, gente? Essa é a melhor. Você, fazendo a sua assinatura agora... Ou até 31 de maio, mas faz agora para concorrer a mais prêmios. Concorre a 3 Blazers 0 Kiloantes. Olha esse anel, que lindo, gente. Vem junto dentro da Blazer. Mentira! Isso mesmo, porta-luva. Anel de brilhante. Anel de brilhante da Casa Castro. Bárbaro! Você ganha mais 15 home shows e 30 TVs. E o sorteio é no domingo legal. Você não sabe para concorrer se você não sabe mandar cupom ou nada. Só assinar que você já está concorrendo. Ah, não foi um pedaço, né, gente? Pensou uma blazer com anel maravilhoso de brilhante dentro do porta-luva e mais. Tudo isso dentro de casa? Eu não quero nem papo, hein? Eu quero que você ligue agora. 0800 173 700. 0800 173 700. DirecTV. Está aqui de braços escancarados. Só para te dar prazer. Você vai regular? Liga mesmo, hein?